No Momento Banrisul de Cinema desta semana, a gente destaca uma programação feita sob medida para quem ama filmes e música, o Festival Inedit do Documentário Musical. Realizado em vários países, a mostra tem como principal objetivo reunir produções audiovisuais que tenham uma música como foco. Um prato cheio para a exuberância musical do Brasil, não é verdade? Como vem acontecendo com praticamente todos os festivais de cinema nesses tempos de pandemia, o Inedit também será online, com exibições na plataforma do Sesc Digital e da São Paulo Cineplay. Entre os destaques da programação está Dorivando Saravá, O Preto que Virou o Mar, uma análise da obra de Dorival Caymmi a partir da sua negritude feita pelo cineasta Henrique Dantas. Outro personagem que merece destaque é Garoto, um dos violonistas mais importantes da história do Brasil. No filme Vivo Sonhando, o diretor Rafael Veríssimo apresenta o legado do compositor junto ao movimento da bossa nova. Na linha movimento musical, também entra em cena Samba Lanço, a bossa que dança, de Fabiano Maciel, que visita as várias influências do estilo consagrado por Jorge Benjor, desde o jazz até o samba. Mas também vai ter rock em cena. Em Matriz.doc, o diretor Otávio Souza mostra o processo criativo da Baiana Pitch a partir do disco que marcou uma reviravolta na carreira da cantora. E também tem Arthur Lindsay 4D, que acompanha uma turnê do músico americano que já produziu vários artistas brasileiros. A programação do festival segue até o dia 20 de setembro, com algumas exibições gratuitas e outras a R$ 3. A renda será revertida para os músicos e cineastas afetados pela pandemia. A renda será revertida para os músicos e cineastas afetados pela pandemia.